Música O cenário que o senhor encontrou aí dentro, o senhor encontrou a casa revirada, alguém entrou aí Com a sua experiência, o que verdadeiramente pode ter acontecido aqui, Gabo? Aparentemente, mesmo sinal de arrombamento O que? 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 A população relatou que ontem foram ouvidos disparos de arma de fogo por volta da meia-noite. A polícia confirma essa informação? Rapaz, quando a gente chegou, a gente tentou adentrar para saber se o mesmo se encontrou com vida, não pegamos depoimento de ninguém. Mas, segundo comentário aqui do vizinho, ontem foi ouvido algum disparo, mas ninguém saiu para olhar, tendo visto que estava com medo, pessoal. No chão foi encontrada alguma cápsula? Deu para ver alguma coisa? Não, não. A gente não mexeu no próximo mês para evitar alteração do chão. Muito obrigado. Chega no final da manhã desta quarta-feira a 172 homicídios, quando um homem de aproximadamente 50 anos de idade foi atingido com um tiro no peito. Chega no final da manhã 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 da manhã